Boa tarde. No âmbito de celebração de 20 anos de TCE em Moçambique, na sua experiência, fale-nos um pouco sobre o lema do TCE de uma forma detalhada para nós entendermos. Muito obrigado. Eu sou o Pires Palavira. Falar do TCE é falar de Total Control da Epidemia. O lema do programa TCE é Só por si próprias as pessoas podem se adotar do HIV, que é a própria epidemia. Então, no entanto, a ideia principal desta abordagem, deste lema, é que cada um assume a responsabilidade da prevenção. Ou seja, cada indivíduo deve assumir a mudança do comportamento, cada indivíduo deve conhecer o seu estado cirológico. Não só as pessoas que vivem em volta, também precisam assumir a mesma responsabilidade. No entanto, como sabemos que a mudança do comportamento é um processo complexo, então as pessoas precisam ter um tempo para refletir na questão. No entanto, o TCE, ou seja, Total Control da Epidemia, promove muito a educação sobre o HIV vencida, não só a promoção de conhecimento sobre o HIV vencida, assim como faz a sensibilização porta a porta. Ou seja, o TCE faz a mobilização porta a porta, fazendo que cada pessoa conheça ou previne a doença ou sobre o HIV vencida. No entanto, o TCE envolve muita gente, não só as estruturas comunitárias, o governo, também o TCE trabalha com os voluntários, que são conhecidos como apaixonados. Estes apoiam o TCE na mobilização. Portanto, acima de tudo, com este ganho de conhecimento, através da sensibilização porta a porta e outras abordagens dentro do TCE, cada um deve saber que só por si próprias, as pessoas devem se prevenir da doença que é o HIV vencida. Muito obrigado. Obrigado.